Oi cara de boi Nossa tá Natão nervoso aqui Uuuuuuuuuu Éêêêê Faz o que? E como vocês falem bem Estou num espaço novo que não é meu Tô gravando aqui no cenário da Bruna Primeiro porque é um vídeo de emergência Já que eu perdi o cartão de remone do vídeo que ia pro ar hoje E segundo porque O meu estúdio tá sem luz por falta de pagamento Calma com a forma Não precisa começar a fazer as vaquinhas Pra ajudar a pagar a conta Eu ainda tô conseguindo graças a Deus Acontece que a vida tá uma loucura e eu não tenho tido muito tempo Então algumas coisinhas a gente acaba deixando passar Tipo 3 meses da conta de luz E foi exatamente o que eu pensei Porque vocês também devem ter muito problema com a falta de tempo E como é que vocês resolvem isso? Assistindo vídeo e ensinando a fazer um monte de coisa demorada É difícil? Não E eu falei assim, pô, é isso, cara É isso que o universo, o mundo precisa O mundo precisa de mais coisas fáceis Por separar algumas ideias que são assim Se for mais fácil, impossível Você vai conseguir fazer tudo o que eu vou mostrar aqui hoje Então já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal Vou parar de falar nesse E vamos nessa Vou começar transformando uma caixinha Em um porta-joias E pra isso eu peguei alguns tecidos, os que eu tinha em casa mesmo Tudo que eu tô usando aqui na verdade Era coisa que eu já tinha em casa, então ó Fica a dica Coloquei a tampa da minha caixinha em cima do tecido E cortei em volta dela, dando uma distância bem grande Se você for parar pra pensar, é como se tivesse 4 caixinhas Só que a caixinha tá no centro, entendeu? Depois disso eu fui dobrando e virando pro centro Mas antes eu peguei uma folha sulfite e coloquei lá na parte de cima Porque como vocês podem ver, minha caixinha tem um desenho E eu não quero que esse desenho apareça Pronto, agora sim Agora com cola quente mesmo eu tô encapando a minha tampinha Eu posso ensinar várias maneiras assim Cheia de complicação Super difícil Que fica extremamente perfeito Mas a gente não precisa disso, não é verdade? A gente quer fazer rapidinho e do jeito mais fácil possível Então eu só fui dobrando e colando pra dentro Simples assim Peguei um pedaço de feltro Você pode pegar qualquer outro tecido Mas eu recomendo que seja um tecido meio grossinho Cortei no quadrado, mais ou menos assim do tamanho da caixa Passei e coloquei isso ali embaixo E coloquei em cima pra dar o acabamento Olha só, mesmo sendo rápido Tem que ter aquele acabamento, entendeu? Mesmo não sendo aquele acabamento Aí dá um acabamento Tem que ter Fiz a mesma coisa na caixa, né? Porque aquela hora eu tava encapando a tampa Cortei um quadradão lá O suficiente pra virar tudo pra dentro Grudei com cola quente Coloquei o forrinho E a diferença agora vai ser que Eu vou pegar um pedaço de feltro maior ainda Que a minha caixa E vou encaixar lá dentro Como se fosse aquela cestinha de café da manhã Sabe? Você coloca aquele plástico Que faz tcharam Bom, essa é a minha ideia de porta-joia Você pode fechar e não colocar essa parte Então você pode usar a tampinha como tampinha mesmo Mas eu resolvi colocar embaixo Então eu formei meio que um vazinho Tá vendo? Fica um degradê E em cima eu coloquei o feltro maior Desse jeito assim Como se fosse uma cestinha Colei ali, né? Com cola quente Mas você pode não colar Porque assim você pode tirar E colocar quando você quiser E agora eu tenho uma caixinha Que eu posso guardar minhas joias Eu posso guardar tudo Ah, falou a pessoa que tá cheia das joias, né? Tá bom? Que joia? Não sei Amor, você podia me comprar umas joias? Não? Não Tá Então eu guardarei o meu amor dentro dessa caixinha Esse segundo é muito, muito, muito fácil mesmo Eu peguei uma folha sulfite Ah, não precisa ser uma folha sulfite não Nem sei por que eu falei isso Pode ser qualquer coisa Desenhei um coração Mais certo que eu pude, né? Porque ninguém é perfeito E aí eu fui passando cola quente em cima desse desenho Tentando seguir certinho o contorno Deixar bem redondinho e tal E fui passando rapidinho Pra aproveitar enquanto a cola tá quente Porque aí ela vai assentando E quando ela esfriar ela vai ficar bem redondinha Enquanto ela ainda está quente Eu também corri e coloquei duas argolinhas ali, ó Depois eu coloquei mais uma gotinha pra prender bem a argolinha E enquanto a cola quente seca Eu peguei essa fita de cetim E coloquei esse fechinho aí, ó Esse fechinho que a gente usa pra fazer... Como é que é o nome do negócio? Shocker Pra fazer shocker Mas na verdade depois que eu fiz eu fiquei tipo Ué, por que eu fiz isso na verdade? Porque eu podia simplesmente amarrar E fazer assim atrás Mas aí fica a seu critério Você faz como você quiser Coloquei ali a argolinha, o fechinho Porque eu quis fazer um negócio profissa Tá entendendo? Bom, quando eu terminei de fazer isso A minha cola quente já estava bem seca Eu peguei tinta em spray prata Você pode pegar dourado se você quiser E fui aplicando em cima Ah, eu cortei no meio também Porque na verdade eu quero fazer dois colares Você pode fazer um só, um coração e tudo mais Mas eu quis fazer dois Porque cada um virou uma gota E as pessoas que vêm de fora nunca vão saber o que é Mas você e a pessoa que recebeu esse presente Que você vai presentear a alguém Vai entender que um só se completa com o outro Ó, viu amor? Se não me dá jóia Mas eu faço um negócio Fala quente pra você Pra fazer um fecho na gargantilha Eu não tinha muito o que fazer Então a minha argolinha era muito pequena Eu tive que fazer uma gambiarra Então eu peguei esse grampo aí Dei uma torcidinha nele Fiz uma bolinha um pouco maior E consegui encaixar na minha fita de cetim E foi assim que ficou meu colarzinho de gotas Ou de coração Bem legal, né? Esse próximo é bem prático mesmo Se preparem Primeiro eu peguei um tecido Eu tô pegando o filtro porque ele é um tecido meio grossinho Mas você pode fazer com outros tecidos também Enfim Isso aqui é liberado Você pode fazer até com fita de cetim E cortei uma tira assim Um pouquinho mais grossa Depois eu cortei outra tira Um pouquinho mais fina A tira mais fina tem que ser mais comprida Que é tira mais grossa, entenderam? Porque você vai fazer esse zigue-zague aí, ó Então ela vai acabar encolhendo Então primeiro eu passei cola quente ali na parte de cima E grudei a primeira ponta Levantei a fita grossa Fiz outra bolinha de cola quente E na hora de colar eu não colei reto Eu subi uma barriguinha pra cima, ó Tá vendo? Quanto maior a barriguinha que você fizer Mais vai ser espaço pra você colocar a coisa Você já vai entender pra que serve isso, na verdade E eu fui fazendo assim, ó Dando um espacinho Fazendo uma barriguinha Colocando uma bolinha de cola quente Fazendo uma barriguinha E nananá, 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 nananá O mais legal é que você pode fazer tamanhos diferentes Não precisa ser tudo igualzinho, não Você pode fazer um mais curtinho O outro mais comprido Assim você pode colocar uma variedade enorme de coisas De diferentes tamanhos e modelos Preciso até chegar lá embaixo A última parte que sobrou Eu cortei assim, ó E fiz uma franjinha Por que, Kim? Porque você tem que fazer isso É muito útil Não, na verdade eu fiz só porque eu acho bonito mesmo Então tá, tá quase pronto Só que na parte de cima Você vai ter que colocar alguma coisa que pendure Pode ser um clips Ou pode ser esse negócio aí, ó De... De o quê? De chaveiro E pra não ficar assim aparecendo feião Eu peguei alguns pedaços Alguns retalhozinhos de feltro também coloridos E fiz uma decoração ali, ó Foi uma decoração bem aleatória, na verdade Eu queria fazer uma flor Mas eu falei É, vai demorar muito tempo Vamos fazer um negócio aleatório E não é que ficou bonito? Olha só Ah, ficou artístico E aí eu coloquei ali em cima Pra dar um enfeito Pra dar um detalhe Né? Tô bom, né? Agora é só você pendurar onde você quiser Atrás da porta Na parede Tudo mais E você simplesmente pode colocar de tudo Então você pode pendurar As suas bijuterias ali Você pode pendurar os seus materiais Você pode colocar os seus óculos Você pode fazer uma coleção de tiara E pendurar tudo ali Entendeu, né? O máximo Você é o limite pra esse negócio Esse negócio é maravilhoso Essa é uma ideia bem legal também E também muito multifuncional Eu peguei alguns palitos de sorvete Porque eles estavam vacilando lá E eu agora estou de dieta Não tomo mais sorvete, olha só E aí primeiro eu coloquei uma Essa escadinha assim, ó Tic, 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 tic Bem bonitinho Grudei com cola quente mesmo Porque cola quente gruda na hora Isso é maravilhoso Porque eu não tô afim De ficar esperando cola ficar pronta, entendeu? Depois eu passei ali, ó E grudei embaixo Desse jeito assim Segurei enquanto isso Passei uma cola quente lá Na parte de trás também E coloquei mais um Pra ele formar meio que um pedestalzinho, entendeu? Não é pedestal o nome do negócio Que eu queria falar Mas tudo bem Continuei segurando Coloquei mais uma bolinha de cola quente E pronto Você pode pintar Você pode fazer um degradê Você pode deixar colorido Mas eu quis deixar assim, natura Porque eu tô tentando ser uma pessoa mais clean E aí você pode usar isso Pra pendurar os seus brincos Olha que ideia maravilhosa Ou você pode colocar recadinhos Ou você pode fazer um porta-retrato E você pode prender com grampo de... De... De prender roupa Olha só E por hoje é só Um beijo Tchau 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 Tchau